O nosso Oderta Vermelho será sempre o Chega, não há qualquer diálogo, porque não tem um ideário sequer parecido sobre aquilo que nós defendemos como partido e, por isso, o PAN é feito como um partido de diálogos que faz pontas, mas fazer pontas não quer dizer que queiramos ser governo. O PAN não é um partido de governo, o PAN é um partido de oposição. Obviamente que só depois do dia 4 de Fevereiro, aquilo que o PAN pede é que haja mais confiança dos açorianos para que tenhamos um grupo parlamentar. Também analisarem os partidos pelo trabalho que foi realizado nos últimos três anos e o PAN foi o partido com mais iniciativas aprovadas e é isso que eu quero que os açorianos vejam que é aquilo que nós queremos dar para os próximos quatro anos, mais do que se vamos para a esquerda ou para a direita, que isso para nós não é importante e o importante é passar a mensagem dizer que somos um partido diferente e fizemos políticas diferentes. O que é que é mais legítimo para o PAN? É reeditar a atual coligação ou promover um regresso ao passado com o Partido Socialista que esteve logo por dia 25 anos? Isso, quem disse primeiro, é uma pergunta extremamente difícil, mas poderei responder dizendo à partida que são os açorianos que vão fazer essa decisão. O PAN apenas está aqui para mostrar que pretendemos continuar e ter mais força no Parlamento, o resto são os acidentes que têm que decidir quem é que pretendem para governar. Nós queremos ser oposição, nós queremos sim fazer a diferença do Parlamento Regional como fizemos nos últimos três anos. A extrema-esquerda sim, mas sem dúvida que não é a extrema-esquerda que está a subir drasticamente, como é o que acontece na extrema-direita. A nível europeu, aliás, a nível mundial, é a extrema-direita que está a subir. É um ciclo, espero que esse ciclo acabe rapidamente, mas é um ciclo que está a ter uma continuidade e que nos assusta como cidadão, assusta-me como pai e assusta-me também como político sobre aquilo que é defendido por esses partidos. E o PAN está aqui, além de fazer o seu ideário, combater contra essas políticas, porque temos políticas completamente contrárias e muito mais empáticas e que queremos juntar a comunidade, não queremos é dividir e conquistar.